Fala galera, aqui é o Fábio Fox, convidando você pra entrar juntos nessa fantástica aventura. Então, curte, compartilha e comenta, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pega o teu bolsão de life, senta confortavelmente na poltrona, joga as pernas pra cima da mesa, aperta o cinto de segurança e vem comigo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Fábio Fox Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostaram daquele joinha pra gente Curte, compartilha, comenta E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Vou sugerir dois vídeos aí Pra vocês assistirem no finalzinho desse vídeo Então fica com Deus Um abraço forte De coração pra coração E até o próximo vídeo Fui